Chegamos àquele momento delicioso, criminoso que eu falo, porque toda vez que a nossa equipe vai filmar com a Rosana, eles voltam com as delícias dela e é lógico que eu acabo experimentando também, porque ninguém resiste às maravilhas feitas aí por Rosana Marangoni Xavier. Vamos lá, Rosana! Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma novidade para vocês. Bolo no palito. É uma coisa simples, mas é uma belezinha e saborosa. Você pode servir isso na sua casa em várias ocasiões. Então, vamos lá! Aqui a gente precisa de pedaços de bolo. Esse eu mesma fiz, mas pode ser bolo comprado pronto. Alguns confeitos que você encontra em casa para confeiteiros. Chocolate meio amargo derretido. E, na verdade, são palitos de pirulito. Pode ser de madeira ou de plástico. E aqui eu simplesmente colei um lacinho com cola quente. Aqui você vai precisar de uma superfície plana, coberta de papel alumínio ou papel manteiga. Você vai pegar o palitinho, mergulha um pouco no chocolate e coloca na lateral do bolo. Pra que isso? Pra que depois, na hora de banhar, ele não desmanche. Ele vai colar. Assim. Faço com todos. Mergulho no chocolate. Dessa maneira, você também pode fazer com brigadeiro. É só enrolar o brigadeiro e espetar no palitinho, dessa mesma maneira que eu estou ensinando. Aqui. E mais um. Eu vou banhar este pedacinho de bolo no palito. No chocolate meio amargo derretido. Mas também pode ser no chocolate ao leite. Banho todos os lados. Dou uma batidinha na minha própria mão. Pra tirar o excesso. Coloco nesse suporte já. Mais um pouquinho do excesso. Coloco no suporte que eu coloquei papel alumínio. Na verdade, este aqui é uma tabuinha de carne. Banha. Todos os lados. Bato na minha mão. Com calma, pra não arrebentar o bolinho. Posso virar de lado. Aqui ele não tem nada. Esse daqui, antes que seque, nós vamos jogar um pouco de confeito. Posso colocá-lo pra secar tanto naquela posição deitada, como de pé. Vou mostrar pra vocês. Continuo batendo aqui, hein? Pra tirar o excesso do chocolate. Agora vou colocar confeitos maiores. Quando eles são maiores, eu tenho que colocar um por um. pra que fique meio uniforme. Uma outra cor. Agora eu... Continua batendo um pouquinho. Olha lá. Eu vou pôr pra secar de pé. Mergulho. Eu só não coloco lá dentro do chocolate, pra que não suje o chocolate. Bato na minha mão. Continuo soltando. E vou com os confeitinhos novamente. Agora eu vou colocar em pé. Pode ser um bolo de laranja, de fubá, de coco. Bolo pronto. Bato novamente. Bato novamente. E esse aqui eu vou colocar um pouquinho de castanha. Aqui o excesso. Se quiser, com a colher, pode passar um pouquinho, bem delicadamente, pra tirar o excesso. E vou colocar novamente de pé. Pode ser chocolate branco. Esse daqui vocês viram que eu não coloquei nada. Eu sempre tenho uma tesoura culinária, que eu só deixo pra isso. Posso cortar o marshmallow. Do formato dele novamente. E vamos passar um pouquinho da colinha. O que é a colinha? Nesse caso, chocolate cola no chocolate. Então a gente vai colocar o marshmallow aqui. Se ficar com as bordinhas maiores do que essa, é só com a própria tesoura culinária. Com a própria tesoura culinária, corta-se o excesso. Aí fica um acabamento perfeito. Pronto. Pronto. Tá aí um motivo de vocês fazerem também um bolinho no palito, que agrada tanto as crianças quanto os adultos. Eles já estão secos. Você pode tanto colocá-lo enfiando em alguma superfície, um isopor, ou um copinho cheio de açúcar, ou alguns pratinhos individuais para ficar mais engraçadinho. Esses de pé. Coloca-se de pé. E esses deitadinhos. Isso pode ser feito até como lembrancinha de aniversário. Aqui você pode enrolar, embrulhar num saquinho de celofane, fazer um lacinho e dar como lembrancinha. Você pode enrolar, e fazer um prato salgado bem rapidinho também. Eu sou bem adepta a lanches e pratos simples, mas saborosos. Aqui para acompanhar, vamos fazer um sanduíche que vai... Eu escolhi pão integral com fibras, mas pode ser também um pão de forma comum. Eu coloquei um patê e como decoração, para não ficar aquela coisa muito simplesinha, só do palito, eu colei nos palitos alguns botões, alguns lacinhos, pode ser carinhas. E vocês mesmos podem pedir para o filho de vocês, para seus filhos, desenharem alguma coisa num papel, recorta e cola. Ou também pode colocar o nome da aniversariante. Se for o aniversário, obviamente. Neste patê, eu coloquei 3 colheres de sopa de maionese, 2 colheres cheias de requeijão de copo, 1 colher de sopa de tomate seco bem picado, 1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas sem caroço, 1 colher de sopa de salsa e cebolinha, 1 colher de chá de mostarda amarela. Ele fica nessa consistência. Bem facilzinho e gostoso, vocês vão ver. Pego a fatia de pão. Passo uma camada generosa. Isso serve para um lanche da tarde. Você pode adiantar também, se você tiver com pressa, fazer na hora do almoço. Embrulha num papel alumínio, guarda na geladeira e serve só na hora do jantar. Coloca a superfície, a outra parte do pão e corto triangular. E para dar uma graça nesse sanduíche, coloco o palitinho. Não precisa colocar sal, porque a maioria dos ingredientes que foi colocado contém sal, como azeitona, maionese. O pão você pode cortar de qualquer... em qualquer sentido. Você pode cortar em quatro, mais uma vez na metade. Bem, aqui está uma sugestão para uma reunião, um lanche da tarde. Bolinho no palito e sanduíche natural. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!